Hoje, tamo dando início aqui a mais um vídeo no canal, e mano, seja muito bem-vindo, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações, e cara, se tem uma coisa que eu gosto de ser, uma, ou é ser enganado, ou dois, é jogar um jogo novo. Por que ser enganado? Porque às vezes eu acho que o jogo é novo, porque eu não conhecia, e eu acabo falando abobrinha, mas hoje eu estou aqui, que na minha cabeça é um jogo novo, que é o Tower Defense Shinobi, que é tipo um Tower Defense de Naruto, mano, olha que coisa louca, velho, coisa maluca, e bom, mano, hoje eu estou aqui, eu não sei o que eu consigo comprar, ou se eu consigo comprar alguma coisa, mas eu consigo com 300 fish cakes, seria um bolo de peixes, enfim, tem ali o store mode, tem algumas coisas, cara, tipo assim, eu acho que tinha um tutorial sobre o jogo, só que eu pulei, e agora eu estou aqui, mano. Vamos ver se a gente consegue jogar, se a gente tem que fazer alguma coisa, não sei, porque eu não tenho personagem nenhum, não tenho personagem nenhum, eu vou tentar entrar aqui, vou ver o que acontece. Story mode, aqui a gente volta, aqui a gente volta, tá. E cara, é um jogo novo que apareceu pra mim, eu achei... É... Select, eu posso jogar? Start? Ué, mas eu vou jogar sem ter nada, mano? Qual que eu não vou... Começou! Começou, velho. E cara, eu... Eu jogava um jogo, né? É... Eu acho que não... Ó, 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 Tsunade? Brabo. Easy mode? Nossa, que da hora, mano. É... Tá, e aí? Force Start? Ok, comecei. Eu posso bater? Não posso, então o que adianta? Eu não tenho tropa. Eu entrei no negócio e não tem nada. Cara, eu acho que esse daqui deve ser muito parecido com o outro jogo, né? Que começa, vocês estão ligados. All Star Tower Defense, mano. Tá, é... Eu acho que, mano, eu fiz a abobrinha. Eu comecei o negócio sem ter personagem e agora não vai, mano. Vou clicar em skip. Vou ter que esperar eles chegarem até lá pra eu poder perder. Ó, tem todo o caminho aqui mostrando e tal. Não adianta de nada. Eu preciso... Por que que eu sou assim, cara? Ai, ai. Eu vou esperar perder aqui, família. E daí eu volto atrás e pegar meus personagens. Pronto, agora que eu perdi, eu posso ter um pouquinho mais de noção. Ok, a gente tem um Starge aqui que a gente consegue comprar essas coisas que, mano, não sei o que significa, mas eu vou comprar aqui... Ah, tá. Isso daqui eu acho que a gente compra esses Fish Cakes. Aqui a gente tem as Game Pass, a gente tem os Boost. Ok, o Fish Cake provavelmente deve ser a moeda do jogo, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Desafios a gente precisa ter pelo menos level 30. Infinity Mode, eu acho que a gente já consegue no Infinity Mode. Aqui tem as Quests pra gente fazer e tem o Summon, que o Summon provavelmente é onde a gente compra. Ah, aqui, ó. Ó, cada 500 Fish Cakes a gente consegue, né, spawnar. Eu já vou girar aqui cinquentinha. Ó que da hora, mano. Veio o Naruto, Naruto. Tá, eu queria um Sasuke, né? O Naruto aqui é o mais basicão. Eu vou girar dois, mano. Não vou ficar girando muito, não, porque só dois é o que eu tenho. Nossa, veio dois Naruto, né? Tinha que vir um diferente também. Por favor, aí, vem um diferente. Tá, veio o Temari. Beleza. Eu não sei se aqui é o sistema de Evolve, onde a gente pega... É, não. É diferente. Esse daqui, realmente, pelo que eu tô percebendo, ele é bem padrão, mano. Bem, bem parecido com o All Star, né? Então, ó, fica o Naruto correndo atrás de mim. Bom, deixa eu ali já no Story Mode e vamos ver como é que a gente desenrola aqui os negócios. Eu não vou ficar gastando muito Fish Cakes, porque pode ser que no futuro, né, a gente possa querer usar Game Pass, Active Bags, Drops, ok? Eu vi que esse jogo teve um crescimento repentino. Na verdade, ele recomendou pra mim recentemente, porque tem jogos que a gente acaba conhecendo por agora, né? Então, ó, já vamos aqui. Pronto, Start. Start. Já comecei, já. Ó, tem ali o Team 7 com a mistura de uma... De um Garon Rock ali. E ali no fundo é a Hinata. Tsunadizinha, cara, tipo, mano, da hora as imagens. Eu vou colocar no Easy mesmo, porque eu não conheço. Force Stats, ok. Vamos tentar... Uou, mano, é... É igualzinho o nosso querido joguito. Vou colocar aqui, mano. Vamos lá. O que o Naruto faz? Quero ver o que o Naruto faz, velho. Ué? Naruto não ataca? Vou colocar a Temari aqui, velho. Tá, ela tem um range dela aqui. Será que alcança ali? Acho que alcança. Tá, Naruto, tu não faz nada? Mano, quer ver que é igual o... O Coiso? Ah, não entendi. Cara, eu tô preocupado, porque eu não tô entendendo, velho. Tá, ela não tá alcançando. Beleza. Tá, o Naruto... Ele invocou um clone? Ah, é igual... Mano, aí tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, né, mano? É a mesma coisa que o All Star, mano. Ai, ai, tudo bem, tudo bem. Vamos ver quanto de vida tem o Naruto aqui, cara. Não dá pra ver. Dezesseis. Quanto de vida que tem o parceirão aqui? Quinze. Vai dar pra levar três. Eu queria conseguir ali... Colocar o Tatemari aqui mais baixo e tal. Não sabia que tem altura também. Quis colocar ali no começo. Ó, se for o Narutinho vai bater? É. Ele invocou mais um. Cara, se viesse a próxima wave, eu ia colocar ela. Ué, eu não posso colocar mais ela, não? Eu acho que eu não tô conseguindo colocar porque eu não tenho dinheiro. Vamos ver, vamos ver. Ah, agora eu tenho. Tá, e aí? Eu coloco ela onde? Não dá pra colocar em nenhum lugar aqui. Cara, não dá pra colocar em nenhum lugar, mano. Ué, eu tô entendendo é nada. Tá, mano. Vou tentar colocar outro na... Ó, o Naruto não vai fazer nada. Eu não consigo colocar ela em nenhum lugar nenhum. Só aqui em cima. Tá meio errado isso aqui, velho. Não, não. Que eu fiz... Mano, então ela é... Ah, nem o Naruto eu consigo colocar. Vou colocar o outro Naruto aqui. Não entendi, mano. Nossa, aí... Ah, aí... Entrou longe demais. Ah, o Naruto não tanca nada. A Temari eu não posso colocar em nenhum lugar aqui. Ah, e agora eu não entendi. Não, eu preciso dos personagens melhores. Não, não. Mano, esse daqui é o puro golpe. É o puro golpe. Não, não, não. Alguma coisa eu fingi errado. Pera, não vou ainda criticar o jogo, não. Alguma coisa eu devo haver ter feito. Eu... Com certeza eu fiz alguma coisa de errado. Eu tenho certeza. Tá. Eu vou em sumo de novo. Eu vou gastar tudo nos meus fish cakes. Não tem caô não, vai. Tá, eu vou ver outro Temari. Vamos lá. Outro Naruto. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, faz alguma coisa de bom. Outro Temari. Beleza. Não mudou em nada. Vamos ver aqui meu inventariozinho agora. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Feed. Não, 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 não. Pera. Ah, tá. Eu fiz errado. Ah, mas não tem problema não. Eu vou upar tudo nesse da Maruta aqui, ó. Vamos lá, feed. Não, eu vou dar um pouco de feed pra Temari também. Tá, ela aumentou só um pouco do dano dela, ok. Tem os dois aqui agora. Mano, ou eu que sou muito cocô. Ou, né? Cara, eu fui no Store Mode e eu acho que era pra ser de boinha. Não, pera. Cadê meu Naruto? Deixa eu já equipar. Ó, pior que tem até skins pra ele, mano. Que da hora. Cara, é que nem eu tô falando. Pode ser que seja que mal do Joãozinho, né? Ó, vamos lá. De novo. É o único que a gente pode ir esse daqui. Select. Vamos lá. Start. Beleza. Talvez tenha um jeito diferente e tal, mano. Acho que isso daí é tudo questão de... Vamos lá. Ahn... Vamos lá. Ace Mod. Force Start. Vamos começar. A gente tem dois, cara. Eu já vou colocar dois Naruto aqui, velho. Coloquei os dois Naruto. Já que a Temari eu não posso colocar em qualquer lugar. Ó, tudo aqui tá vermelho. O único lugar que eu posso colocar é aqui e ela não acerta. Aí eu já não sei o que eu faço. Eu não vou esquipar o Wave, não. Que é pra dar tempo do Naruto fazer as coisas dela. Mas, mano, isso daqui se for tá errado, velho. Era pra ela poder colocar aqui em algum lugar. Porque aqui ela não alcança, mano. Qual que é o sentido de colocar... Ela alcança aqui, ó. Mas aqui não tem ninguém. Não entendi, mano. Beleza. Mas beleza, né? Eu acho que deve ser algum bug. Vou pensar dessa maneira. Cara, Naruto aqui, 16.6 de damage. Vão spawnar dois. Ó lá, já invocaram os clones. Deixa eu ver. Derrota três. Derrota três. Eu acho que dá até tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os Naruto tá vindo ali insanamente, mano. Nossa! Olha como é que os Naruto veem. Vai, Naruto Ayada. Tome ele. Cara, vamos ver. Não vou falar ainda, mas, mano, pelo menos achei engraçado. Tá indo louco. Ó, um, dois, três. Esse daqui tem quanto de vida? Esse daqui é diferente? Não, tem tudo cinco. Beleza. Ó, já invocaram de novo. Money tá indo, ó. Brawl. 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 Eles vão conseguir derrotar todos? Cara, não sei. Eu acho que sim. Acho que dessa vez a gente derrota todos. Ó, esse daqui vai dar um de vida. Daí vai derrotar mais três. É, vai... A gente vai conseguir sim. Vou derrotar... Nossa, vou derrotar todos. É... Eu acho que eu vou tentar dar um upgrade, mano. A Temari não compensou colocar. Toma. Toma. Ó, ainda vai sobrar mais um ali. Vou dar upgrade. Pronto. Nossa, agora vale bem a pena, mano. 20 segundos de cooldown. Nossa, agora outros 500, velho. E quanto de... Quanto de vida veio na luta? 38. Nossa, bom demais. Ah, skip... Ah, tá. Eu ia falar, skipar wave eu não ganho mais... Mais... Mais money, não? É, a Temari aqui foi golpe, mano. Talvez se eu upar ela o range aumente. Porque, tipo assim, talvez ela como primeira... Primeira... Porque, tipo assim, eu tô vendo que os upgrades aqui... Eles dão bastante coisa, tá ligado? Ó, o outro Naruto já veio. 20 segundos já veio mais OP, mano. Eu vou... Vou gastar aqui também pra upar o outro. Vou focar em upar os Naruto primeiro, velho. Os narutino aqui na velocidade do corre. Tem como a gente acelerar? Não. Poderia dar pra gente dar uma aceleradinha, tá ligado? Fazer o jogo andar mais rápido. Isso seria muito bom. Mas eu acho que se a gente fizer isso... Se tiver um jogo que faz isso... O jogo deve, tipo... Bugar hard, tá ligado? Ó, nossa. Tá spawnando muito mais rápido, meus Naruto. Não. 25... Mano. Enquanto esse daqui lança dois... Esse daqui tá lançando um. Não. Agora o money... Agora o money vem, ó. Nossa. Além de tudo, ele tá derrotando bem mais fácil. Porque tá com muito mais vida. Só que também os caras tão vindo com mais vida, né? Eu tinha que conseguir logo upar esse daqui, mano. Pra ter os dois com a mesma quantidade. Até porque eu vou ter 720. Mó caro. Ó, já upei. Pronto. Agora a cada 20 segundos vai aparecer um Naruto com 30 e pouco de vida. Vai diminuir 3 de cooldown reduction. Mas eu não acho que vai fazer tanta diferença, mano. Eu vou tentar colocar a Temari lá e dar uma upada nela. Agora eu começo a spawnar bastante Naruto e Tamek. Ó, eu vou tentar colocar ela aqui mais no baixo, tá ligado? Vou colocar ela bem no cantinho aqui, ó. O range dela vai aumentar só em 4. Eu tô tentando. Tô tentando. Eu não tô querendo desistir dela. Mas, cara, não tem um lugar que a gente consiga colocar aqui, ó. Achei que talvez eu até conseguisse colocar na porta ali. Aqui. Não. Então, os únicos lugares verdes que eu consigo enxergar é ali mesmo. Aqui pra dentro não tem nenhum. Ó, pelo menos os Naruto ali tá no job. Vou tentar dar esse upgrade nela aqui e ver o que desenrola. Ó, tá pegando aqui. Se vir pelo menos metade do caminho, eu acho que pega o dano. Os Naruto já tão chegando aqui na frente. Boa. Agora, com 20 segundos, além de que o Naruto tá vindo, tipo, bem mais forte. Então, ele derrota... É, que também os caras aqui tá subindo de level. Ó, tá 18. Ela tá atacando. Ela conseguiu dar uma atacada ali. Ah, o Kodal dela é... Ah, vamos ver, ó. Ah, agora tá pegando melhor. Agora sim. O damage dela foi pra 35. Pô, agora, agora o bagulho tá filé, mano. Ô, deu pra dar outro upgrade aqui. Ah, já foi até no máximo dela. Dá pra colocar aqui? Ah, a Temari agora tá filé, mano. Acho que agora sim. Cara, as animações dos ataques, pelo menos, parecem bem feitinhas. O nome dela é... Ué, tá com o nome normal? Deixa eu ver como é que tá o nome do Naruto. Ah. Tá, Naru. Começou a dar skip. Vou colocar outra Temari aqui, ó. Não, já que deu bastante dinheiro, eu vou esperar pra juntar o Naruto, véi. Vou dar uma upadinha aqui no outro Naruto. Pronto, que daí ele já fica com 38 de damage, ele fica com o dobro. E aí fica a Mech. Aí, 720. Beleza. É o último upgrade que dá pra lançar. Não tem mais, não. Agora eu vou colocar outra Temari. Ah, ela acerta ainda. Ah, é porque entra a cabeça deles ali. Por isso que ela ataca, senão ela não atacava, não. Aqui tava muito alto, acho que era por isso que não chegou a... Ah, é uma questão diferente, né, mano? A gente tem que prestar atenção nisso daí também, né? Porque senão... Erro nosso. Agora as duas aqui tão dando 101 de dano. Tá dando muito dano. Ah, agora... Agora, agora tá safe, mano. Pô, vale bem mais a pena colocar as Temari do que o Naruto. Bom, mas de qualquer jeito o Naruto ali pra segurar foi melhor, mano. Foi melhor por causa desse range... O range da Temari é quebrado, véi. É quebrado de ruim, né? De bom não é não. Bom, mas a gente dá upgrade, cara. Esses quatro de range aumentam muita coisa. Ó. O filé é demais. Cara, aqui... É, eu acho que aqui não dá, não. Tem que ser tudo nessa abaixadinha aqui. Tudo nessa abaixadinha aqui rola. Vou ver qual que é o máximo de tropa que dá pra colocar. Vou colocar o máximo de Temari que dá aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Cara, como as coisas estão indo aqui, né? Que tá aparecendo bem a cópia, você tá ligado? É... Eu acho que mais três aqui vai dar oito. Eu acho que o máximo é oito, mano. Acho que o máximo é oito. Ó. Toma. Cara, deixa eu ver. Eu nem vi. Cadê o Naruto com... Aqui, ó. 77 de life. E eles estão spawnando bem mais rápido, mano. Tá muito bom. Agora eu seguro. Agora não tem. Não tem KO, não. Cara, eu gostei do jogo. Acredito que deve ter personagens bem melhores, mano. E é, tipo assim, os gráficos e tal, muito bem feito. Só essa questão que eu acho que é mais... Deu não entender o jogo, tá ligado? É... Obviamente que são personagens, tipo assim, primários e tal. Que não é nada, tipo assim, um... Um ômega raro, alguma coisa desse gênero. Tipo assim, são personagens mais simplão, né, velho? Já vou... Já vou ganhar um money ali de um, ó. Não, nothing got money. Como não? Ah, tá, ó. São seis. O máximo... O máximo é seis, velho. Já... Já fragrama aqui o rolê, já. Pronto. Só o patudo aqui. As três... As três... Nossa, falta esse daqui pra pegar 250. Os Naruto já estão chegando lá na frente. Eles não passam mais das Temari, não, mano. Agora é só ficar girando Naruto, só. Eu acho que eu vou upar os Naruto ali, mano. Vou colocar mais Naruto aqui. Se é isso que eu vou fazer, porque eles não vão... Quando chegar na Temari, a Temari vai dar um hit já e acabou. Só que tem que forçar pra pegar o upgrade ali, mano. Porque sem upgrade, 20 segundos de cooldown... Vou até ativar o auto-skip aqui, ó. Deixar... Deixar ativo, mano. Ó. Tá lá levando bonito. É que os Naruto não tem tanta vida pra ficar. Tipo assim, da Temari aqui eu já sei que eles não passam. Então eu tô bem sossegado, mano. Olha lá, é tipo, é só um hitão, mano. Elas dão 100 de damage. Eu sei que ainda tem o modo Infinity Mode aqui, né? Mas, pô, como eu tô com os personagens bem cocô, provavelmente eu não... Né? Não vou conseguir fazer nada. Ah, eu não posso colocar mais. Tipo, alcançou o total de tudo. Ah, tem um limite. Tipo assim, eu acho que eu entendi. Tem um limite de tudo, tá ligado? Eu posso colocar 3, 6, 9. 9 é o máximo. Mais que 9 não dá, não. Bom, a não ser que eu up de level e tal. Aí mude essa história. Mas, por enquanto, é isso mesmo. Taraná. Taraná. Ó. Narutinho tá levando a vida. Narutinho... Mano, ele tá correndo de lado, velho. Pronto, é mais um upgrade. Mas, tem maria que eu sei que eles já não passam. Então, tá safe. Safe demais. 78, 78. Cara, esse seu up de level, eles provavelmente dão mais dano. Pô, seria legal se eu tivesse sorte e pegasse um personagem mais forte, assim, no começo. Mas eu não tenho essa sorte, não. Joãozinho, como sempre, azarado da história. Dá mais um upgrade aqui, pronto. Meus narutos tá tudo no máximo. Agora, a última wave. Cara, se tivesse como colocar a Temari aqui na frente, eu tinha colocado, eu já tinha rapado tudo esses malucos, velho. Mas não dá pra colocar? Tristeza. Eu acho que é só isso, mano. Só isso. Que, tipo assim, é sacanagem no joguinho. Mas, de resto, mano, tá top, velho. Ô, bem feitinho e tal. As skins dos personagens. Bem feitinho o mapa. As animações e tal. Eles tiveram um cuidado aí, mano. Tiveram uma atenção. É, os personagens já não tão sendo muita coisa, não. Porque tão vindo com 55 de vida. É um Naruto e meio. Vai um Naruto e meio. Mas é a última wave também. Já vai no Vraules. Os narutos tá girando ali infinitamente. Tá aguentando bem, mano. Tá aguentando bem. A questão é que eles não são tão rápidos, né? Eles andam na mesma velocidade da tropa. Provavelmente, talvez, possa ter um personagem que, né, seja aí mais forte. Mas, ó, cara, a animação da Temari mostrando as três luas. Cara, muito bom, mano. Muito bom, muito bom. As animações bem certinho. O personagem bem da hora. Só o Naruto que não tem cara. Ah, não. Tem cara sim. É só os clones que não tem. Acho que é pra simbolizar que é clone, tá ligado? Mas, ó. Nossa, esse aqui tem mil de vida. É o boss. Ah, a Temari não deixa ficar barato, não. Devia ter upado aqui. Vacilei. Eita, pega. Ganhei. Nossa, ganhei 100 fish cakes. Ah, que da hora. A gente ganha fish cake, mano. Nossa, que show. Ganhei 100. Caramba, dá pra gente girar. Ganhei também alguns personagens que dá pra gente fazer evolução, né? Eu acho que dá pra fazer evolução no Naruto. Dá pra fazer na Temari também. Pegar uns personagens mais da hora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos aqui inventário. Vamos lá. Evolve. Evolve. É, eu não peguei nenhum. Deixa eu ver na Temari. Evolve. Ah, ela não tem evolução. É, aí aqui tem como a gente girar. Eu só não sei exatamente pra que serve esse zin. Cara, eu vou girar. Qualquer coisa. Depois eu junto mais. Só outra Temari, velho. Poderia vir um mais raro, né, mano? Já girei uns legal aí, né, velho? Bom, provavelmente deve ter código. Provavelmente deve ter as coisas. E tem aqui algumas... Algum pessoal que a gente fala. O que que esses pessoal faz? Enfim, gente. É isso, mano. Esse foi mais um jogo. Quis trazer esse jogo novo pra vocês. Cara, se vocês curtirem e quiserem que eu trago mais aqui, eu posso estar trazendo. Posso estar tentando me aprofundar mais no jogo. E é isso, family. Deixa aquele like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!